Olha, não tá nada fácil pro paraense, ele geralmente tem mais dias de luta do que dias de glória. Olha essa última pavulagem, falando no bom paraenseis aí pra vocês entenderem, do nosso prefeito Edmilson Rodrigues. Ele simplesmente prorrogou por mais seis meses, gente, até março de 2022, o estado de calamidade pública na capital. É isso mesmo que você ouviu, mais seis meses de prorrogação de estado de calamidade pública. Pra quem não sabe, gente, o estado de calamidade pública, quando ele é decretado, o prefeito, gente, ele pode fazer o que ele quiser com as finanças, com o dinheiro do município. Ele pode contratar a empresa que ele quiser, ele pode contratar a pessoa que ele quiser, ele pode congelar salário de servidor. Olha, o mundo está recebendo inúmeras denúncias no e-mail de pessoas que estudaram pra passar num concurso público aí da prefeitura de Belém e estão mofando, esperando, olha. E o prefeito, o estado de calamidade pública decretado, ele simplesmente pode continuar não chamando ninguém e contratando ao bel prazer dele quem ele quiser. O mais curioso nessa prorrogação do estado de calamidade pública do Edmilson, gente, é que os números, tanto de contaminação quanto de internação, estão sob controle e caindo. Tanto é que o próprio estado do Pará, o governo do estado do Pará, asteou a bandeira verde no município, liberando aí festas, bares, eventos, quer dizer... Não, nada a ver, irmão. E o próprio prefeito declarou numa live aí que ele fez recentemente que ele espera no Carnaval Fora de Época, em Belém, um grande cortejo dele. Um cortejo, eu consigo imaginar, Edilson. Sim. Um grande cortejo de Carnaval de Ordem. Poxa, que lindo. Grande cortejo. Anunciando 2022. Viva a ciência. Viva a vacina. Porque se a gente, no segundo semestre, tiver o povo vacinado, nós podemos ter um Carnaval fora de época. Imagina um grande cortejo reunindo todas as agremiações para tomar conta das ruas e poder abraçar, né? Vai ser lindo. Não, não, não. Cara, é uma coisa que lendo, tu não acredita, né? No próprio decreto, ele diz lá que Belém é uma região, ele enquadra Belém como uma região que inspira, que requer cuidados especiais. Mas, ao mesmo tempo, ele quer fazer um Carnaval fora de época com um grande cortejo. Tipo... Bom, gente, os efeitos desse decreto, né? A validação desse decreto vai ser feita pela Assembleia Legislativa do Estado. Os nossos deputados estaduais que nada sabem, nada veem, nada ouvem e nada falam, né? Mas vamos ver, vamos acompanhar aí a votação desse decreto para ver se a Lepa vai também compactuar com esse decreto, né? Com essa extensão de mais seis meses do estado de calamidade pública que o Edmilson resolveu criar agora. Esse é o governo participativo do povo de Edmilson Rodrigues. Se elegeu pregando aí novas ideias, mas, pelo visto, com velhas práticas.